Música Olá, bom dia! Começa agora o Boletim Tempo desta quarta-feira. Eu sou Gabriela Moreno e você fica comigo até as 10h15. A contratação de uma empresa para direcionar a reforma administrativa do Estado foi alvo de críticas entre parlamentares. Os deputados também debateram a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O governo do Amazonas contratou uma organização não governamental de Brasília para apresentar o estudo que dará base à reforma administrativa do Estado. O investimento de 4 milhões de reais gerou burburinhos entre parlamentares opositores de Wilson Lima. Eu espero que os órgãos de controle não permitam isso. Isso é uma afronta a um Estado que está com dificuldades visíveis de caixa. O novo estudo ainda não foi apresentado, mas o governo já confirmou algumas mudanças na estrutura administrativa do Estado. Entre elas estão a absorção das competências da Central de Compras Governamentais, a Comissão Geral de Licitação e a criação da unidade de gestão integrada com suporte do gabinete civil e gerida pelo vice-governador. Outras mudanças são especuladas, como a alteração dos nomes das secretarias de administração e gestão, da Secretaria de Trabalho e da Secretaria de Educação, e a incorporação de competências da Secretaria da Região Metropolitana e da Secretaria de Política Fundiária à Secretaria de Infraestrutura e Cidades. O governo do Estado divulgou esta segunda, que alcançou em junho, uma economia de gastos de mais de 50 milhões de reais. Um outro assunto que virou tema de debate nos bastidores da Assembleia Legislativa foi a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Os parlamentares dizem que vão seguir a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que pede que o governo do Estado oriente as contas para dentro do limite prudencial de 49%. Uma das principais diretrizes para o planejamento de gastos do Estado, a LDO prevê uma receita de 18,6 bilhões de reais em valores correntes para o próximo ano. 51 emendas foram apresentadas ao texto original. O debate acontece nesta quinta-feira no plenário da Casa. O governo do Estado precisa fazer os ajustes necessários, a redução necessária, tanto de pessoal quanto das despesas, para que o orçamento do Estado consiga pagar as suas necessidades. A aprovação do projeto servirá como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que será encaminhada à Assembleia em outubro. A Polícia Federal cumpre na manhã de hoje mandados de busca e apreensão em um condomínio na zona oeste da capital e no município de Manacapuru, localizado a 80 quilômetros de Manaus. Essa é a segunda fase da Operação Arquimedes, que tem como um dos alvos o ex-deputado estadual apontado como um dos responsáveis por um possível esquema de corrupção envolvendo os servidores do IPAAM, que facilitava a obtenção de vistoria fraudulentas. O Amazonas ficou em penúltimo lugar no relatório do Sistema Carcerário Nacional, publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mariana Rocha traz mais informações. É isso mesmo, esses dados se referem a todo o ano de 2018 e foram colhidos por membros do Ministério Público. Esse penúltimo lugar do Amazonas no relatório do Sistema Carcerário se reflete principalmente nas últimas mortes. Este ano foram 55 mortes nos presídios aqui da capital e em 2017 houve o massacre aí em janeiro com outros 56 presos mortos. Segundo os especialistas, é necessário que haja uma comunicação mais rápida entre a Secretaria de Administração Penitenciária e a Polícia, já que essas mortes normalmente são tramadas dentro dos presídios. Um outro ponto questionado é também a questão de um mutirão carcerário para evitar o acúmulo de processos nas varas de execuções penais. Depois dos últimos acontecimentos, o contrato com a empresa humanizária, a empresa terceirizada que cuidava dos presídios, também foi cancelado. A gente aguarda aí uma nova empresa ou que o próprio governo do Estado cuide do sistema carcerário no Estado do Amazonas. A penitenciária Raimundo Vidal Pessoa, também lá no centro de Manaus, desde que foi fechada até hoje ainda não há uma função naquele lugar e nenhum outro presídio foi reaberto. Mas segundo os especialistas, de fato, é preciso agilidade da justiça como tirões para desafogar essas penitenciárias. Eu volto com você no estúdio. A justiça revogou a prisão do tenente Joselito Pessoa Anselmo, acusado de matar dois policiais militares e atirar contra duas outras pessoas dentro de um carro da corporação em janeiro deste ano. Valdir Adriano tem mais informações. É isso mesmo. O titular da terceira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, juiz Mauro Moraes Antony, pronunciou o nome do acusado Joselito Pessoa Anselmo, responsável pela morte de dois policiais militares no dia 5 de janeiro deste ano. Na ocasião, os policiais militares Graziano Monteiro Negreiros e também Edisandro Santos Lousada morreram em decorrência de ferimentos por arma de fogo dentro de um veículo que é da própria corporação. Então, nesse mesmo dia, outras duas pessoas, entre eles o major Lourdes Nilson de Lima de Paula, também foi baleado e está tetraplégico desde o dia que foi baleado. Segundo informações também, o Robson Almeida Rodrigues também foi alvejado nesse dia e o principal suspeito é justamente o tenente Joselito Pessoa. Ficou constatado realmente que ele atirou nas vítimas dentro do carro e ele vai à júria popular. Eu já decidi que ele vai à júria popular, já pronunciei o acusado. Só que eu entendi que ele está preso desde janeiro, se não me engano, e eu entendi que ele podia responder o processo em liberdade. Então, ele vai esperar o julgamento em liberdade e nós vamos pautar o júri dele, possivelmente, ainda para esse semestre. Se a gente não pautar para esse semestre ainda, mas só para o primeiro semestre do ano que vem, 2020. Respeito que deve aguardar o julgamento em liberdade, uma vez que ele é réu primário e também contribuiu durante todas as tarefas processuais desse caso. Agora, ele também informou que o próprio tenente vai passar a júria popular aqui no próprio fórum ministro Enoque Reis. Volto com você ao estúdio. A gente vai falar ao vivo agora com a Bárbara. A gente volta novamente em contato com ela. Olá, bom dia, Bárbara. Como é que está aí o julgamento? Bom dia, Gabriela Moreno. Bom dia para você que assiste o Boletim em Tempo nesta manhã. Nós continuamos aqui em frente ao fórum Enoque Reis para poder trazer informações sobre o segundo dia do julgamento de pessoas envolvidas na Operação Alcateia, onde cerca de 23 pessoas são investigadas pelo envolvimento de uma chacina, onde 35 pessoas morreram em 2015. Hoje é só o primeiro de cinco julgamentos que ainda vão acontecer durante este mês. Hoje estão sendo julgados os três PMs da Força Tática, Bruno Cezane Pereira, Dorval Júnior Carneiro de Matos, Klebert Cruz de Oliveira. Eles são acusados aí de participar da tentativa de homicídio de Carla Didia e do homicídio de Fabrício de Oliveira Cavalcante. Segundo o juiz Mauro Antônica, que é quem está comandando todo esse julgamento, eles pretendem hoje adiantar ao máximo para que amanhã a sentença desses primeiros réus possa sair, possa já ter esse adiantamento aí nessa Operação Alcateia. Nós vamos continuar acompanhando o julgamento, esse segundo dia do julgamento ainda não começou, mas nós vamos continuar aqui acompanhando para trazer informações atualizadas para vocês. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara, e todos pelas suas informações. É claro que a gente continua acompanhando aí durante a nossa programação. E hoje pela manhã, o corpo de um homem foi encontrado dentro da própria casa. A repórter Meisha Piamma tem mais informações para a gente. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim Tempo. Nós estamos aqui na Rua 24, no bairro do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, porque por volta de 8 horas da manhã desta quarta-feira, o corpo do professor aposentado, identificado como Mário Jorge, nascimento de Mendonça, de 62 anos, foi encontrado dentro da própria casa, que é essa casa amarela aqui. Ele estava enrolado em um lençol no momento em que os familiares chegaram a acionar os policiais da 23ª SICOM, a equipe da perícia técnica, também o Instituto Médico Legal e a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros também já chegaram aqui há poucos minutos para apurar todas as causas da morte. Qualquer informação sobre esse caso, a gente vai trazer durante as nossas programações, o programa Namira e o programa Agora. Eu volto com você, Gabriela. Obrigada, May. São 10 horas e 11 minutos. No próximo bloco, por falta de recursos, o Bosque da Ciência anunciou que fechou as portas para a visitação ao público. A gente volta já já.